E olha só pessoal, o que é que eu tenho em minhas mãos aqui? O Amazon Fit GTR Um smartphone que tem chamado muita atenção da galera Por ser um smartphone voltado pro social Ele não é totalmente esportivo como vocês podem ver Eu quero conferir um pouco mais desse acessório Olhar ele mais de perto, analisar ele mais de perto E contar alguns segredos, algumas verdades sobre esse acessório Confere só aí E aí galera, tudo beleza? O Ander é só concessão aqui do canal Meu Smartphone Como vocês viram, eu estou com o Amazon Fit GTR Um smartwatch atualmente muito desejado por ser da Xiaomi Na verdade da marca Amazon Fit, que é uma subsidiária da Xiaomi Vamos dizer assim, não tem a marca estampada da Xiaomi Mas é da Xiaomi E ele vem nessa caixinha pessoal, olha só Nessa caixinha, dentro dessa caixa vem essa caixinha aqui Esse estojo do acessório Que só vem com guias e manuais de instruções Bem como o seu carregador Que é este acessório aqui que vocês estão vendo Na maioria dos smartwatches Você só coloca o acessório aqui embaixo Ele já começa a recarregar Só que ele tem um lado correto É que não é o lado correto Esse é o lado correto Ele fica tão preso aqui no imã Que vocês podem ver que eu posso segurar o relógio Através do carregador Que ele fica bem preso, tá vendo? Não sai fácil não É um acessório que recarrega muito rapidamente Porque este acessório aqui tem uma bateria de 410 mAh Muita gente está falando que a bateria desse relógio É o grande diferencial dele Porque por se tratar de um smartwatch avançado Ele tem uma bateria que dura cerca de 12 a 15 dias Eu já vi muita gente falar que dura até 20 dias Isso também vai depender se você vai deixar o acessório conectado Constantemente no seu smartphone ou não Para você ter um acessório desse não faz muito sentido você ter ele E não deixar constantemente conectado ao seu smartphone Porque ele vai emitir notificações Vai ter uma interação melhor do acessório com o seu smartphone Vocês podem ver que é um relógio muito, muito bonito Ele tem uma pulseira aqui feita totalmente em couro O que dá um destaque maior na questão do design de forma geral desse acessório E algo interessante dessas pulseiras é que elas podem ser trocadas É só puxar o pininho aqui Uma coisa muito simples Na verdade a maioria dos smartwatches você consegue fazer isso E trocar a pulseira quando quiser E vocês podem notar aqui na parte traseira do acessório Que aqui está o sensor de frequência cardíaca Bem como os pinos para o carregador Aqui está o pinozinho para você remover a pulseira Embaixo e em cima Do lado aqui vocês podem notar dois botões Esse botão aqui basicamente é para você acender a tela Quando você não ativar esse recurso aqui Deixa só apagar a tela aí para vocês verem Que é o Always On Display Você balançou aqui no braço Quando está no braço ele acende rapidamente Aqui não está balançando Porque ele identifica que não está no braço Mas quando o acessório está no braço Olha só o que acontece Um pouquinho que você mexeu A tela acende Opa! E agora não quer acender não Acho que ele identifica quando você quer Está vendo? Acendeu Qualquer momento que você Por exemplo, está com o braço abaixado E que você levanta Ele acende Está vendo? Acendeu aqui Está vendo aí? Vocês estão vendo? Ele identifica perfeitamente Se o acessório estiver no seu braço realmente Ele vai identificar E você levantar o braço Ele vai acender Aí não falha não parceiro Como eu tentei posicionar ele Em um modo diferente Ele não acendeu Internamente ele tem recursos Semelhantes a qualquer outro smartwatch O diferencial dele é realmente Essa questão da interface Da pulseira de couro Desse design bem sofisticado Ele é fino Não é tão grosso Sabe? No seu pulso Fica perfeito Casa perfeita Até uma pessoa que tem braço fino Ele fica muito elegante Fica muito elegante Deixa eu colocar novamente aqui no braço Para vocês verem mais de perto Isso que eu estou falando Muito fácil de colocar Como qualquer relógio Sim, mas para que servem esses botões? Bom, o botão de cima É basicamente para ativar a tela De repente você está em algum recurso Ele funciona como um botão voltar também E o botão de baixo É para você acessar as notificações rapidamente Se o acessório estiver conectado ao seu smartphone Ele vai exibir algumas notificações Ele tem um recurso muito interessante também Que é semelhante a Mi Band 4 Ou seja, você pode controlar O Music Play ali do seu smartphone Pelo relógio E eu sei que muitos vão me perguntar Sim, Anderson Mas eu consigo levar o relógio Tocar minhas músicas Sim, levar o smartphone? Não, pessoal Vocês não conseguem O relógio tem que estar ao alcance do smartphone Para tocar as músicas Porque ele não tem memória interna Então ele não consegue reproduzir As músicas por ele mesmo E até mesmo por esse fato Que ele consegue economizar tanto tempo a bateria Porque eu particularmente já experimentei diversos smartwatches aqui, pessoal Mas para mim não dá Eu usar um smartwatch E eu ter que recarregar ele todo santo dia Um smartphone Eu não estou querendo fazer isso A maioria da galera não está querendo fazer isso Imagina um relógio que você tem que recarregar todo dia E que você toda hora está preocupado Com a questão da carga da bateria Então um smartwatch que te garante Pelo menos 10 dias de bateria É uma boa opção Vamos conhecer um pouco do sistema Desse acessório Vocês podem notar que ele não roda o Android É um sistema próprio da Xiaomi Então é por isso que ele consegue também economizar mais bateria Porque se fosse Android aqui Provavelmente não ia durar nem 5 dias A bateria desse relógio Então você clica aqui Você pode acessar algumas watch faces Ao seu gosto Geralmente a galera usa esse mesmo Que é a mais utilizada E de baixo para cima Você tem acesso aos menus Do acessório Status Todos esses menus aqui O controle de música como eu falei Eventos Alarme Por aí vai Pro lado aqui você acessa algumas atividades que você fez recentemente Algumas contagens que o relógio faz Volta para a tela inicial De cima para baixo Você acessa alguns controles Como por exemplo aqui Brilho, lanterna Bloqueio Modo noturno E por aí vai Você volta para a tela inicial Pro outro lado é a mesma coisa As contagens de atividades que você fez recentemente Sim, Anderson Mas eu posso mergulhar com ele? Eu posso mergulhar? Não vai dar ruim, não? Não pessoal Porque ele tem a certificação Que te permite submergir esse acessório Até 50 metros de profundidade Não é com os smartphones que tem uma limitação Geralmente no máximo é um metro e meio Esse relógio inclusive Ele suporta ser submergido por maior profundidade Então até 50 metros é tranquilo Eu só não recomendo você mergulhar em praias Água salgada por causa do salitre Que pode prejudicar Depois de algum tempo o seu acessório Mas eu acho muito difícil isso acontecer também Porque eu particularmente já fiz diversos testes Mergulhando na praia Na água com salitre Com smartband Smartband até que vai Mas relógio Mano, você tem que ter cuidado Olha Você tem que ter cuidado Se você puder não mergulhar com ele Faça isso Faça isso pra Poxa mano Porque é 700 conto É um relógio muito caro E então Fica meu alerta aqui Concluindo Eu realmente gostei desse acessório Eu gostei pelo simples fato De que ele não é tão Sabe Extravagante assim Sabe É uma coisa sofisticada Mas também não é tão luxuosa Não é tão chamativa E vocês podem ver isso Através dessas imagens aí mano Ele realmente é elegante Mas também não é extravagante Pra quem estiver interessado nesse acessório Eu vou deixar os links de compra Na descrição do vídeo Da loja Amazon Que é uma loja que já vende o acessório no Brasil Você não vai precisar esperar Dias e mais dias Pro acessório chegar até suas mãos Porque 600, 700 reais É um preço um pouco elevado Pra você importar Um produto E arriscar ficar parado na alfândega Mas fica a seu critério Eu também vou deixar o link de compra Através da loja Banggood Que é a loja que eu mais recomendo Eu não recomendo muito Comprar no Aliexpress Porque mano É estranho os fretes deles lá Mas fica a seu critério Eu vou deixar os links aqui Vocês escolhem comprar Da melhor forma Isso se você estiver interessado Se você tiver Cacife pra comprar Porque 700 conto Num relógio desse É realmente uma boa grana Mas Ele vale o que custa Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima